Saudações investidores, Bitcoin agora vai estar a 29 mil dólares. Bitcoin que se segura na região dos 27, passa dos 28 e está brigando nos 29 agora. Hoje, meu principal objetivo é atualizar essa situação no longo e no curto prazo, tentando responder a pergunta do milhão. Será que temos força para romper as máximas, ou a gente vai ver o Bitcoin corrigindo bem mais, indo para 26, 25 e além? Vamos tentar responder isso estimando as probabilidades junto com você. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando da notícia. Afinal, o PIB nos Estados Unidos cresceu 1,1% no primeiro trimestre, abaixo do esperado. Estavam esperando 2%. Isso acende ainda mais o medo de recessão nos investidores. Mas, mesmo depois que a gente teve esse PIB bem abaixo do esperado, a gente está vendo o S&P 500 subir. A gente está vendo o Bitcoin também acima do patamar onde o PIB foi divulgado. E por quê? É porque eu vou bater nessa tecla, turma, que eu estou falando nos últimos vídeos. A recessão não é algo que é recessão. Não. O mercado trabalha com probabilidades em relação a essa recessão a todo momento. O mercado trabalha com as projeções, o mercado trabalha com as estimativas futuras. Então, não é um PIB um pouco abaixo do esperado que vai fazer todo mundo gritar recessão e o mercado cair 10%. Isso não vai acontecer, tá bom? Se acontecer, a gente vai ver por diversos dias, semanas, meses, indicadores vindos piores do que o mercado está esperando. E, aos poucos, a gente vai cair. Não é um dia que alguém vai gritar recessão e o Bitcoin vai cair 50%. Isso não existe. Isso aí, para mim, é realmente estar se apegando a um motivo para acreditar que o Bitcoin vai cair. Porque a tendência do Bitcoin, ela continua de alta, tá bom? Eu falo assim porque muita gente vem nos comentários falar como que você está falando de alta se vai ter uma recessão nos Estados Unidos. E falam isso desde os 15 mil dólares. Em nenhum momento eu cheguei e falei, não vai ter recessão. Eu até acho que vai ter. Mas o que eu acredito é que o mercado já está sabendo disso. Não é uma novidade para o mercado essa grande probabilidade de uma recessão, tá bom? Então, toma cuidado com tentar achar uma narrativa para aquilo que você quer que aconteça. Beleza? Seja para baixo, igual muitas pessoas veem aqui nos comentários, seja para alta também. A gente tem que ter um viés mais neutro em relação ao que a gente quer que aconteça no mercado e o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro nas nossas estratégias. Tranquilo? Beleza. Então, isso em vista, né? Vamos falar do óbvio aqui. A tendência do Bitcoin, ela continua de alta, tá bom? Ela, na verdade, nunca foi de baixa, para quem lembra do vídeo aí. Mas falando sério, a gente está numa tendência bem clara de alta aqui no semanal. E nesse momento, né? A gente tinha tido um vídeo, um fechamento no diário que poderia ser muito ruim com a armadilha de ontem e não foi, na verdade, foi um doji, né? Então, um fechamento bem neutro aqui. A gente entende que nesse momento esse doji vai ser bem importante. Rompeu essa região dos 30 mil dólares, ótimo sinal para a continuação da alta. Rompeu o fundo nos 27, 200, 26 e 900 ali. Péssimo sinal, mas péssimo sinal no curto prazo, tá? No longo prazo, eu acredito que isso vai ser uma oportunidade para a gente acumular Bitcoin aqui nessa região. Então, talvez ali nos 26 e tal, a gente vai discutir isso aos poucos, tá bom? A gente vai discutir isso com calma, beleza? Continuando aqui, falando um pouco sobre a nossa análise de sentimento, a gente continua com a nossa análise de sentimento neutra, mas um pouco mais bullish, tá bom? Primeiramente, porque indicadores de longo prazo continuam mais positivos. A gente tem um long short ratio baixo em 1.18, a gente tem divergência muito clara bullish no CVD, ou seja, tem muita gente vendendo, ao meu ver, muito por causa dessa ideia de recessão. Então, muita gente vendendo. Quando a gente tem vendas, as vendas são maiores do que as compras e as liquidações abaixo estão maiores que as liquidações acima, tá? Então, no longo prazo, eu acho que os indicadores de sentimento estão bem legais. Só que no curto prazo, eles estão meio indecisos, né? Afinal, o nosso long short ratio ficou meio que sem saber o que fazer, teve compra e venda para os dois lados, liquidação para os dois lados. E a gente precisa entender também zonas de suporte e resistência nesse curto prazo e olhar o price action com o indicador de sentimento para a gente ter confirmações um pouco maiores, beleza? Então, vamos lá. Então, falando do gráfico no curtíssimo prazo aqui, antes da gente olhar na análise de sentimento, o que a gente vai precisar, a gente vai ter alguns pontos de suporte e resistência. Primeiro ponto de resistência, o topinho de ontem, 29.500 dólares, tá bom? Passar daqui já é um ótimo sinal. E suporte, obviamente, nos fundos aqui dos 28.500, onde a gente tem um quendo de força aqui também, tá? No curto prazo, a gente tem um padrão gráfico aqui, um triângulo, né? E o rompimento desse triângulo aqui confirmado pode levar a gente ou a retestar esse fundo aqui, ou a retestar a máxima, né? Ali, não só dos 30, mas ao meu ver, até além, tá? Dos 31 mil dólares. Então, na minha visão, as próximas horas aí serão decisivas. Inclusive, já vou colocar dois suportes resistentes mais próximos. 29.200 e a região aqui dos 28.800, tá bom? Duas zonas importantes também no curto prazo. Se a gente começar a passar dessas zonas e a gente ver o sentimento se decidindo, ou seja, um open interest entrando aqui e o nosso indicador se movendo para um dos dois lados, aí sim eu acredito que a gente tem de maneira bem clara uma maior probabilidade, tá bom? Eu continuo otimista no longo prazo, mas no curto prazo eu estou mais neutro assim, tá bom? Eu fiz o que eu disse que eu ia fazer para vocês ontem, eu abri mais um short em uma altcoin quando a gente estava subindo acima dos 29k, tá? E nesse momento, se a gente começar a cair, eu vou abrir longs nas altcoins. Se começar a pumpar, pô, 30 mil dólares, vou abrir mais um short nas altcoins, afinal eu ainda acho que a gente está numa situação de indecisão. E é importante a gente entender que, mesmo eu acreditando que o Bitcoin vai subir no longo prazo, não tem nada de errado em eu abrir short nas altcoins, porque não necessariamente eu acho que as altcoins vão subir. Elas estão muito mais fracas do que o Bitcoin. E se a minha estratégia permite shortá-las, eu assim irei fazer, correto? Beleza, investidores, é isso. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o book rapidamente aqui. Eu quero mostrar para vocês onde as instituições estão. Nesse momento, elas tentam segurar na região aqui dos 30 mil dólares, tá? Pouca resistência até lá, o que é um bom sinal. E aqui na região dos 28.500 e também bastante até os 27.500, 27 mil dólares, beleza? Então, mais ordens tentando segurar o preço abaixo do que acima, eu acho que é bem claro, né? Isso aqui é um bom sinal, beleza? Então, se eu fosse jogar as minhas fichas aqui, seria para uma continuação da alta no Bitcoin, apesar de que eu não estou em long por não ter confluência total de todos os indicadores, beleza? Estou em long em outra moeda, tá? Mas, no Bitcoin em si, não. Mas se eu fosse jogar as minhas fichas, maior probabilidade, eu diria que é para cima. Beleza, investidores? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade. Ou de qualquer maneira, no vídeo das 8 horas. Até lá. Tchau. 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 Tchau.